Os dirigentes da Europa traçaram quinta-feira em Bruxelas um mapa sobre como reforçar a integração econômica. Eles fizeram a última reunião do ano entre os 27 chefes de Estado e de governo da União Europeia. Outro assunto que ganhou destaque no encontro foi a participação do ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi na tradicional cúpula dos dirigentes do Partido Popular Europeu, o que levantou especulações sobre uma possível volta do ex-premier ao poder. Mário Monti e o governo dele contribuíram muito para restaurar a confiança na Itália. Mas como chanceler da Alemanha, não cabe a mim começar a questionar quem será o próximo candidato italiano ou como deveria ser a votação. Não acho que a Itália seja um problema para a Europa. O país fez escolhas nos últimos meses e se recuperou. E não penso que há chances reais de um retorno de Berlusconi. Como parece, ele excluiu a si mesmo. Mas o que vale para ele um dia pode não valer no outro. Os líderes ainda celebraram um acordo para desbloquear uma ajuda de 49 bilhões de dólares à Grécia e estabeleceram um plano para garantir a continuidade do euro. A primeira etapa do texto vai até a metade de 2013. Ela prevê acelerar a União Bancária com base na criação do Mecanismo Único de Supervisão Financeira, coordenado pelo Banco Central Europeu. Ainda assim, o sistema só deve passar a operar em março de 2014.